E esta é a época do ano em que Teresina é marcada pelos ventos. Além de amenizar o calor, o vento também ajuda a promover uma brincadeira muito comum entre as crianças aqui no Piauí. É quando elas vão para as ruas empinar pipas, mas a brincadeira pode esconder alguns riscos e é preciso tomar muito cuidado para que essa diversão não termine em dor de cabeça. Contra o da garotada, no final da tarde, começou a mudar. A bola de futebol vai desaparecendo e dá lugar ao protagonismo de outros itens, como linhas, carretilhas e sedas coloridas que dão vida a diversos tipos de pipas. Uma diversão que reúne pessoas de todas as idades, principalmente nos meses de junho e julho, em que os ventos costumam soprar mais fortes em Teresina. Enquanto as pipas fazem uma dança ritmada no céu, há espectadores atentos, que aguardam alguma se desprender do comando do dono para tentar a sorte na captura. O João Pedro, além de empinar papagaio, confessa que também fica ligado para tentar levar um novo brinquedo para casa. Não é muito fácil não, porque a pessoa tem que correr, aí vem a baralhada de menina e fica empurrando, empurrando. Mas há também importantes alertas para garantir a proteção em meio a essa alegria. Jamais utilizar cerol, linhas cortantes ou papel alumínio na confecção da pipa, porque esses materiais podem provocar curtos circuitos e colocam em risco não só a vida de quem brinca, mas também das pessoas que circulam pelo local. E para garantir que soltar pipa fique no campo da diversão e não da preocupação, é importante que crianças e jovens procuram um espaço como esse, um espaço aberto, sem fiação elétrica. Afinal, só no ano de 2021 foram 342 ocorrências de pipas presas à rede elétrica. Das 342 ocorrências de pipas na rede no ano de 2021, 87% delas foram interessadas, principalmente nos meses de junho e julho, que é o período de férias. Soltar pipa perto da rede elétrica pode ocasionar curtos circuitos, acidentes e falta de energia. Com segurança, a brincadeira serve até de inspiração. Ao buscar o vento certo, é possível chegar cada vez mais longe. Música Música Música